Olá pessoal, bem-vindo à cozinha da Vovó Maria Express. Hoje vamos ensinar vocês a fazer uma moqueca de ovo. E os ingredientes são... Caldo de bacalhau ou de qualquer outro peixe a gosto, colado. Uma cebola cortada em rodelas. Sete ovos. Cointre a gosto. E azeite de oliva a gosto. Se vocês quiserem, vocês podem estar colocando menos ou mais ovos, dependendo da quantidade que vocês vão servir. Ou até menos do bacalhau, do caldo. Agora aqui vamos fazer uma caminha aqui com a cebola. Para proteger os nossos ovos aqui, para que eles não grudem no fundo, apesar que essa panela é aderente. Anti. Antiaderente. E vou colocar aqui o caldinho. E vou levar aqui essa misturinha ao fogo até ferver. Para depois dar continuidade a nossa moquequinha. Agora vamos colocar aqui os ovos de um a um aqui, distribuindo para que ele fique bem distribuído aqui. Ainda com o fogo ligado. Ainda com o fogo ligado. E vamos agora tampar a nossa panela aqui, abaixar o fogo e deixar aqui de uns 5 a 7 minutinhos aí para que ele cozinhe. Então, já estou com a minha moquequinha aqui pronta. Já está no ponto. Se vocês preferirem, vocês podem deixar aqui um pouquinho mais mole. O ovo. É, o ovo mais molinho aqui. Agora eu vou... Ficou quanto tempo? Mais ou menos? Ficou mais ou menos 5 minutinhos aqui. Mas se vocês gostarem de ele molinho, vocês podem deixar menos tempo. Agora eu vou salpicar aqui o coentro em toda a minha moquequinha aqui e vou colocar um fiozinho de azeite aqui por cima. A gosto, né? É, a gosto. Se vocês não gostarem do azeite de oliva, vocês não colocam. E o coentro também. E o coentro também. Você pode estar substituindo também por salsinha ou outra. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo, né, vó? É verdade. Olha só aqui. Nossa, moquequinha ficou. Levantei. É só um ovo. Bota aí no prato. Você vai ver. Aqui tem um ovo. Aí vocês vão comer aí a quantidade que vocês quiserem. Até 10, né? 10 também já exagero, né? Não vai voltar a comer 10 ovos. É, e essa é uma opção bem rapidinha. Vocês acham que não demorou nada. Você já... Essa aqui é uma maneira de estar aproveitando um caldo de um peixe, de um bacalhau. E fica delicioso. Em breve aqui no canal, quando lançar a estrear a terceira temporada da Cozinha da Vó Maria, vocês vão poder ver o caldo. A gente tirou esse caldo depois das sobras do vídeo da moqueca de bacalhau, que em breve vocês vão ver aqui no canal, né, vó? É, que ontem fizemos uma moqueca de bacalhau. Ontem a gente gravou, mas vai demorar um pouquinho. Ontem não, anteontem a gente gravou. A gente gravou no domingo, mas vai demorar um pouquinho pra sair. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam aqui no nosso canal, deixem o gostei no vídeo. Ativem o sininho pra receber as notificações e não perder nenhum vídeo, porque aqui tem muito vídeo legal, né, vó? É verdade. Tem vídeo pra todos os gostos. Tem vídeo de quintal, de planta, tem cozinha, tem trollagem. Vídeo engraçado, muita coisa, né, vó? É verdade. Vocês podem estar aí se inscrevendo e assistindo. Curta o nosso canal no Facebook, siga o nosso Twitter. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.